Você é minha força, é minha energia, a luz que alumia minha inspiração A fonte onde eu venho saciar a sede, eu canto no compasso do seu coração Um dia em algum canto a gente se encontrou, os laços do destino logo nos prendeu Você trazia tudo que faltava neu, e eu te dei aquilo que faltava em tu E foi água de morro abaixo, foi fogo de morro acima Linda fêmea sou teu macho, fazquei a tua gasolina Entrei dentro de você, você ficou dentro de eu E hoje não dá pra saber, onde começa você, onde termina eu Onde começa você, onde termina eu Onde começa você, onde termina eu Você é minha força, é minha energia, a luz que alumia minha inspiração A fonte onde eu venho saciar a sede, eu canto no compasso do seu coração Um dia em algum canto a gente se encontrou, os laços do destino logo nos prendeu Você trazia tudo que faltava neu, eu te dei aquilo que faltava em tu Foi água de morro abaixo, foi fogo de morro acima Linda fêmea sou teu macho, fazquei a tua gasolina Entrei dentro de você, você entrou dentro de eu E hoje não dá pra saber, onde começa você, onde termina eu E hoje não dá pra saber, onde começa você, onde termina eu Até se a gente fosse pedra, a gente ia se encontrar Até se a gente fosse pedra, a gente ia se encontrar Até se a gente fosse pedra, a gente ia se encontrar Até se a gente fosse pedra A gente iria se encontrar